Música Xô, acauã, não lhe dá reputação Nos meus tempos passados eu trofei nesse sertão Ninguém conhece minha vida capucora Pois eu vou contar agora meu passado pra nem ser Eu fui valente e não a respeitar balão Mas fui conquistador de fama, respeitado por quê? Essas cabocas que vão, cês brigam por elas Chamei todas na moela sem faltar nenhum assol Quando eu passava pela estrada subiando Elas já estavam esperando lá debaixo do timão Música Xô, acauã, não lhe dá reputação Nos meus tempos passados eu trofei nesse sertão Na minha vida eu gostei de uma mulher Que se chamava Isabeia, mas que é hermosa do sertão Por causa dela me meti numa entraiada Os negros na entusiada, pra gente me come a facão Daquela feita, com a gente viram da boca Cheguei na cabina de boca, pro modo de me defender Numa brasteira fiz minha maior cruença Mudou da minha destreza, botei todos pra correr Xô, acauã, não lhe dá reputação Nos meus tempos passados eu trofei nesse sertão Um dia de tarde por causa do desafio Não arrespeitei o frio e me atirei pra vadear Mas na invernada fiquei sono quanto um dia Uma tão monstra sucuri que já queria me mudear Daquela vez também a luta foi terrível E eu lembrei que só que eu tive pro modo de poder acabar Minha carroça se tirou, tô de bagagem Tive de pegá-la, esse terrível animal Sou acauã, não lhe dá reputação Nos meus tempos passados eu trofei nesse sertão Desde esses dias que eu peguei criar juízo Só pensei que era preciso pujar sem humildade Vou me mudar lá pra cá, vintá-feira Quando eu possa acreditar quando eu estiver na sociedade Eu vou lhe dar minha viola de presente Com meus velhos parentes, mas a gente quiser não Com meus reventes, meu cachorro, pão de caça Meu pincelinha, capaça, meu cavalo, todos vão